Questão 91. Uma mulher com 45 anos de idade foi atendida em unidade básica de saúde, referindo que há quatro meses foi realizada a drenagem de abscesso perianal em pronto-socorro e, desde então, tem apresentado saída ocasional de secreção fétida por lesão dérmica no local. O exame físico evidenciou orifício cutâneo com saída de secreção amarelada à compressão, localizada anteriormente a cerca de dois centímetros da borda anal. Com base nos dados apresentados, determina a alternativa com orientação da conduta a ser seguida. Então, vamos lá. Então, tinha um abscesso que fistulizou, né? Um abscesso que fistulizou e aí tá gerando aí a saída, a drenagem de secreção. Letra A. Encaminhar para nova drenagem em pronto-socorro? Não. Já tá drenando, né? Letra B. Encaminhar para avaliação eletiva em ambulatório especializado? Aí certo. Letra B. Letra C. Prescrever antibiótico? Não tem necessidade. Pomada? Não. Prescrever antibiótico? Não. Prescrever antibiótico por via oral e pomada com antibiótico? Não. Resposta letra B. Fácil, né? É, menino. Já, essa questão, a gente já fez várias parecidas com isso, né? 91 letra B.